Olá, boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yookai. O vídeo agora é um FD. FD de sessão de anime especial de domingo, né? Sessão de anime especial de domingo, acho que é isso. Infelizmente, eu não sei se vai ser lançado o artigo, porque o pessoal do blog falou que tava pensando em travar os artigos do sessão especial e acumular eles pro ano que vem. Porque eu fiquei intercalando, na verdade, eu entrei em hiato, e porque tava meio sem tempo, correndo, fazendo muita coisa, eu parei de fazer por um bom tempo, acho que ficou mais de um mês sem fazer artigo de domingo. E eu não sei se eles acham que eu vou continuar ou não com constância, eu também não posso dizer se eu vou ou não continuar com constância porque eu não sei como é que vai ser a rotina do ano que vem. Nesse final de ano eu vou retomar os artigos, eu não sei se eles vão ser lançados, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou bater eles, jogar eles no Drive e jogar o link deles do Drive pra ser baixado de Word mesmo, no vídeo. Mas você pode ler o artigo sem ter as imagens, sem ter estrutura de artigo do blog, mas junto só ao texto. Texto bruto mesmo, pode até editar se quiser, roubar se quiser, faz. Bom, o ponto central é, os artigos que vão ser, todos sendo feitos, né, não estão sendo necessariamente publicados, mas os vídeos estão saindo na data normal. Se sair o artigo, eu linko o artigo no vídeo, posteriormente lá. E o link do vídeo vai estar no artigo também, posteriormente quando o artigo sair, de acordo com o que eu tô tentando pensar aqui agora. Mas voltando. Então, esse anime da vez é um anime novamente muito artístico, novamente, muito fora da caixa. Chama Midoriko, Midoriko, tem um co pra cá, não sei como é que pronuncia, acho que é Midoriko. Aí dá uma pausa, eu acho que dá uma pausa. É um anime de 2011, lançado em 2011, mas ele foi feito em 10 anos, de acordo com o My Name List. Ou seja, ele começou em 2000, 2001, foi sendo feito por uma pessoa só, e no caso é o Keita Kurosaka. Keita Kurosaka, ele dirigiu e criou a ideia original, ele é meio que um professor de faculdade, um animador, logicamente, mas um professor de faculdade, ele é um acadêmico da animação. Ele é um acadêmico da animação, ele não é um animador da indústria. Então esse anime aqui, ele vai muito mais pra área cinematográfica experimental de animação artística, extremamente não comercial, extremamente não comercial, não tem nada a ver com os vícios de linguagem comercial, isso aqui é pura expressividade. interessante. É, e eu trabalho um manual de 10 anos. Ou seja, interessante. Então eu vou mostrar aqui uma anima list dele, copiando a tela, copiando, gravando a tela pra vocês. Vocês veem comigo aqui, esse cara aqui. Esse é o professor. E ele fez aqui vários outros animes também, animador, né, fora da grade, fora do, digamos, do mainstream. Ele é um periférico, entre aspas. Ele é um animador mais, digamos, livre. Livre no sentido de que ele tá desvinculado da indústria, desvinculado da... da fábrica de anime, na fábrica de cultura, na fábrica cultural de massa, que são animes. Então ele consegue fazer coisas extremamente incompreensíveis ou estranhas. Mas, no caso do Midoriko, ele é muito... exige muito de leitura, assim. Você tem que ler o anime com afinco. Cadê o Midoriko? Deve estar aqui. Tá aqui, Midoriko. Tá aqui, tá o Midoriko. Em tese, né? A nota dele não é muito alta porque ele é um anime bem fora da caixa mesmo. Vou passar as imagens pra você daqui a pouco, que vocês vão ver, cara. É lindíssimo. É um trabalho, assim, de esmero, cena por cena. Eu não sei quantos desenhos ele fez pra fazer a animação, mas, sei lá, mil, dois mil desenhos. Não sei quantas gravuras. Aí junta tudo e faz o que a gente entende por fluxo de animação, que eu também não sei como faz porque eu não sou um animador. Mas, a gente já viu isso em alguns outros lugares. Eu acho que em Otaku já viu alguma coisa em outros lugares. Então, sabe mais ou menos como é que funciona colocar imagens estáticas e fazê-las tomarem movimento através da repetição e das pequenas mudanças. Como um anime com quadros... É quadros isso aqui. Isso aqui não é desenho de papel. Não é desenho velho. É tinta sobre papel. É uma técnica muito mais robusta, pode ser assim. Que dá um resultado muito mais próximo à arte do que, digamos, se for considerar anime não arte, né? Anime de massa não arte. É muito mais próximo a uma coisa chamada expressão cultural, artística, entendida como carreira e não carreira comercial de animador industrial. Então, é como se não fosse... É acadêmico mesmo. Não é indústria. É academia. É pesquisa. É uma coisa mais ou menos assim. E passando as imagens agora, gravando as imagens do fundo, né? Tirando a febre e gravando as imagens. Vão olhando a delicadeza dos traços. Assombreamento, a técnica de pintura, a composição... Como ele faz toda a atmosfera. Aqui começa a primeira imagem. Essa é a primeira imagem. Então, mas tem todo um esquema dele aqui. As primeiras imagens são imagens bem infantis para introduzir. Introduz a Midori. O que é a Midori? A Midori é a menina vegetariana, talvez até vegana, que está ali num contexto inicial de negação de alimento. Ela não quer comer carne. Ponto final. Ela não quer animais. Os animais são amigos dela. Aí vira completamente do avesso. O que acontece? Ela cresce. Está ali nos seus 8, 20 anos. Eu não sei a idade certa dela. Mas vai vendo... Vai vendo... Vai observando as imagens do que eu estou falando. Aí ela está ali nos seus 20 anos. Mora como uma vendedora. Ela é uma cultivadora, tipo agricultora mesmo. Ela cultiva vegetais. E depois ela aduba terra. Tem todo um esquema ali de um laboratório. Ela é uma engenheira. Ela é uma engenheira da ciência. Ela é tipo uma... Ela é formada em engenharia. Engenharia genética. Alguma coisa próxima a isso. Ela faz pesquisa e cultiva junto ao desenvolvimento de uma técnica de aprimoramento da produção dos vegetais. A narrativa não é clara. Você tem que pegar isso conforme vai dando os pequenos momentos de iluminação do roteiro. Pode dizer assim. O roteiro vai se desdobrando. Mas enfim. Aí ela trabalha ali no seu laboratório. Paga aluguel. Meio que atrasa o aluguel. Está estudando. Está desenvolvendo técnicas novas com vegetais. Tenta vender os vegetais que ela produz para conseguir dinheiro. Vai numa banquinha lá vender vegetal. Ela está numa cidade extremamente decadente. Onde lojas estão fechando. Onde as pessoas estão se moldando. E aquilo que são entendidos como pessoas. Porque é bem grotesco. É um cenário grotesco. É um cenário bizarro. É um cenário de filme de terror. Então a palheta de cor já é uma palheta sombria. Palheta, digamos, decadente, artisticamente expressiva. Mas ao mesmo tempo muito... Ela dá uma pressão. Ela é medonha. É um traço medonho. E o design de personagem é medonho. Os personagens são medonhos também. Tirando a Midori e talvez mais um que aparece semelhante a seres humanos. Os outros personagens não têm nada de ser humano. Eles têm cabeças de vegetal. Eles têm cabeças de mão, de olho, de boca, de nariz. Você pode fazer interpretações metafóricas de tudo isso. É um prato cheio para a leitura de acadêmicos. Acadêmicos vão ler esse filme com uma linguagem... Como é que é o nome? Na semiótica. Uma linguagem semiótica. Alguma coisa relativa à expressividade do movimento junto aos elementos que são conceitos dentro da história. Esses conceitos representam valores e a narrativa em si é conceitual. Sim. Você pode fazer uma análise acadêmica. Eu sou acadêmico de análise crítica de arte? Não. Então eu não vou cansar vocês fazendo esse tipo de análise porque é teoria. É só teoria. Você vai lá e faz uma interpretação. Embasa, faz correlações. Pega um comentador, que é um grande escritor de arte, tem uma bibliografia e monta uma tese. É esse tipo de nicho que esse anime encaixa. O Yoshitakamano também encaixa mais nisso. São animes extremamente fora do mercado. Então esse anime do Midori, Midoriko, é um anime de arte pura. É expressividade desvinculada de objetivo final. Não tem necessidade de objetivo final. É lindo por causa disso. Eu não sei qual o círculo de consumo desse anime, onde ele circula, quais são os telespectadores, os críticos. Eu não tenho a mínima ideia do círculo de crítica. Do círculo que tem de fato os consumidores, digamos. No caso, os telespectadores, que não são otakus, obviamente. Então tem tudo isso. Esse anime é arte, técnica, liberdade de criação de roteiro. O roteiro é bizarro, o roteiro é grotesco. O cenário é grotesco. Ele é interessantíssimo, mas ele não tem uma mensagem forte. A mensagem que você vai te tirar dele é a criação e o cultivo da vida, ou o cultivo dos vegetais, por uma pessoa engajada em proteger e desvincular a ética dela, aliás, vincular a ética dela junto ao comportamento de maneira muito estrita, uma sociedade caótica, onde tem pessoas bem assim, sem nem como descrever. É difícil descrever caricaturais, mas não menos que caricaturais e bizarras e grotescas são pessoas interessantes. E a Midori encontra uma semente, uma semente que começa a virar um broto. Junto a essa relação social, junto a pessoas estranhas, assim, tipo o inquilino ali, ou essas seres bestiais que depois se metamorfoseiam em homens musculosos e grandões e estranhos, que são esses aí, totalmente disformes e bizarros, com características muito únicas e ao mesmo tempo muito incompreensíveis. Enquanto ela vai criando essa semente, esse broto, esse broto ganha um rosto humano, ganha uma personalidade humana e vai evoluindo como uma criança humana. É um vegetal humanizado, mas que ainda continua um vegetal. Enquanto ela vai fazendo a pesquisa dela e a venda de vegetais dela, interagindo com o seu dia-a-dia mesmo, com os seus vizinhos e com o seu inquilino, que é o chefe do inquilino, que não lembro o nome dele, mas está ali também no MyAnimeList. A Midori vai lá. O anime tem 55 minutos, na verdade 50, são 5 de créditos. Então o anime vai lá, vai lentamente desenvolvendo isso, a relação dela com os vegetais, a relação dela com as pessoas grotescas ao redor. Tem um homem que ele é um sereia, ele tem um rabo de sereia e a parte de cima dele é um corpo humano. E ele é casado com uma esposa que tem a parte de baixo que é um corpo humano e a cabeça de peixe. E daí no desfecho do negócio, qual o desfecho do negócio? O desfecho do negócio é quando vocês, eles são compelidos a consumir a comida, roubar a comida da Midori. Mas não é que é comida da Midori, é o bicho de estimação da Midori, que é um vegetal. Eles roubam o bicho de estimação dela. Quando eles roubam o bicho de estimação dela, eles comem o bicho de estimação dela. Aí tem uma puta de uma guerra pra tentar roubar esse bicho de estimação que é muito saboroso, que tem um sabor muito rico e que ele pode propiciar sementes novas. São novas sementes que podem dar vida a novos vegetais. Essa é a lógica do negócio. A Midori não quer comer e não quer que seja comido o vegetal que ela criou de animal de estimação. Ela criou um afeto por ele, cuidou dele. Esse animal de estimação, ele cresceu e ficou, ele ganhou perna, ganhou braço. É bem idiota, bem infantil, ele quebra todas as coisas, ele é bem bobão, é irracional, mas é humanizado. E tem até um ponto lá, voltando um pouco, onde ela tá vendendo vegetal e alguns outros vegetais ou híbridos de vegetais e humanos vão conversar com ela. Quando eu tô conversando com ela, esses vegetais são sequestrados, eu não sei o que acontece com elas. Eu acho que foram estupradas e comidas. Esse é o nível do negócio. Aí, e tem a fábrica dela de fertilizante, que não é bem desenvolvida, porque é só uma narrativa visual, então fica meio que nas coxas que acontecem naquela fábrica. É uma fábrica de fertilizante do esgoto, assim, é tipo, dentro do esgoto, ponto final. E como funciona pra ela vender os vegetais, como é que tá a dinâmica dela com a sociedade ali, porque ela tá devendo pro chefe, pro dono do aluguel dela ali, então não conta direito o que acontece. Mas respeito da história, só pra dar a moral da história. A moral da história é ela percebendo que, mesmo comendo vegetais, ela precisa comer. Ela vai competir pra sobreviver. Ela vai não querer consumir carne, não querer consumir coisas da qual a ética dela não permite, mas ela vai devorar aquilo que ela preza como santo, como sagrado. Ela vai corromper-se e se tornar a dona da sua propriedade alimentar. A sua propriedade alimentar. Corrompendo o seu próprio... toda a sua jornada, todo o seu trajeto de, digamos, ética durante o anime inteiro. Durante a película inteira. Eu tirei essa mensagem. Dá pra tirar infinitas mensagens. Todas elas muito difíceis de ler. Todas elas muito difíceis de você falar, Nossa, isso aqui é fácil. Midoriko não é fácil. É tipo, é mais visualmente interessante. A trilha sonora é quase inexistente. As perspectivas de animação, por ser uma animação muito desvinculada de propósito, é interessante. A bizarrice, a grotesquice é interessantíssimo. O roteiro bizarro também é fundamental, não tem como negar. Só que você fica nessa. Será que isso aqui é alguma coisa com densidade ou validade? O cara levou 10 anos pra fazer isso. Ou isso aqui é só um produto da expressividade alheia, por acaso uma obra de arte, por acaso um projeto que ele fez com a esposa, se não me engano. Com alguns parceiros também, lógico, tem outras pessoas envolvidas. Ele foi produzido, ele foi lançado por um estúdio. Não sei quais os responsáveis, não sei como é que funciona a dinâmica interna de lançamento disso. Mas é isso a ideia. A ideia é bem essa. Como é que a gente significa esse tipo de obra? Porque não é um tipo de obra feito pro público. É um tipo de obra feito... Pra sair da caixa. Pra sair da zona de conforto. Pra ser puramente artístico. É que nem aqueles filmes bizarros que você vê de vez em quando no cinema. Que não tem nexo nenhum. Que é a expressividade pura do diretor com mensagens aleatórias. Com encadeamento e uma espécie de montagem do filme aleatória. Com resultados bizarros aleatórios. Onde a mensagem exige demais do leitor. É tipo um filme que um leitor comum, que é um senso comum, que é uma pessoa da sociedade que não tá vinculada com esse tipo de análise. É mais, digamos, elaborada. Nem tenta. Só vê e vai embora. Porque a gente é consumidor passivo que flui na mediocridade, entre aspas. Não que eu tenha que ter uma superioridade pra ver essas obras. Mas esse é o nível de culto, digamos, elitista desse tipo de cenário. E essa obra aqui eu não sei se eu qualifico ela como elitista ou não. Eu fico na dúvida se ela é uma obra elitista. Como eu falei, ela é acadêmica. Ela é feita por um acadêmico. Ela é feita por uma pessoa sem propostas industriais, entre aspas. Da indústria do anime. E ela tem um objetivo muito expressivo. E muito pessoal. Essa obra é extremamente pessoal. Só que eu não entendi a moral da história dela. Ao contrário da do Yoshitaka Mano, que é claro. Que é tranquilo. Que dá pra você tirar uma leitura bem densa. Bem interessante. Que é existencialista. Mas ao mesmo tempo é poética. Isso aqui é da parte do bizarro. É da parte do grotesco. Então eu não sei mesmo. Eu não sei definir. A mensagem é muito mais... Se você quiser tirar uma mensagem. Exige muito mais empenho. Em elaborar a interpretação de todas essas derivações imagéticas. E da expressividade da obra em si. Então eu não sei. Tô na dúvida. Tô na dúvida. Mas pergunta se eu gostei. Achei lindíssimo. Adorei. Sim. É interessante ver coisas estranhas. Não é pra todo mundo. Tem gente que não gosta. Mas eu vi isso aqui com muito respeito. Com muito deleite. É uma obra diferente. Então eu gostei demais. Eu gostei demais do percurso. Eu gostei demais da proposta. Claro que é uma proposta que talvez... Vou cortar as imagens. E não tem muito destino. Não tem muito vazão. Não tem nenhum tipo de desfecho final. Tirando a parte ali onde a Midori se vê como uma combatente. Que tem que lutar pelo que é posse dela. Que é pertence dela. É um tanto hierárquico. Ela quer só pra ela no fim das contas. E tem todo um esquema de canibalismo que também é importante. Onde até o filho, o herdeiro da planta que vem a se tornar o alimento. Canibaliza a mãe. Isso é estranho. Olha ele tá canibalizando a mãe. Todo mundo vai canibalizar o negócio. Vai comer o negócio e tal. E é assim, é tipo... É a gula. A gula em essência. É estranho. É forte. É muito forte. Tem mensagens fortes. Só que tem que ter uma interpretação coerente. Mas é um anime legal. É uma obra interessante. E... É difícil de interpretar por causa disso. Mas é bom de ver essas coisas estranhas. Eu acho, pelo menos. Claro que não vai ganhar grande nota. Como vocês viram no Animus tem seis. Não vai ter um grande destaque, um grande público. Mil pessoas viram isso. É que deu mil, né? Não sei quantos vocês deram. Deu seiscentos e oitenta e quatro users. Nem mil. Que viram isso. Eu sou um desses. No Animilist, é claro. Em outras vertentes, eu não sei. Então a gente... Porque um fãsuber resolveu fazer. Por causa do Halloween. Eu também nunca ia ver esse negócio. Nunca ia pesquisar. Nunca ia descobrir. É um negócio de nicho. Extremamente fechado em si mesmo. Mas acabei descobrindo. Acabei vendo. Eu acho... Eu fico muito grato pelo fãsuber. No caso, o fãsuber foi o Ska. O fãsuber foi o Ska, se não me engano. Foi o Ska. E ele fez uns especiais junto com o Yoshitakamana também. Que eu não teria visto se não tivesse feito. Porque são coisas que é difícil de você achar normalmente. Não é anime de temporada. Não é anime de filme que visa bilheteria. Isso aqui não visa nada. Assim, nesse sentido social e financeiro. E isso é interessante. Isso que é interessante também. Mas é isso aí. Foi um review longo já. Já está cansativo, acho, para vocês. Mas é para vocês. Se tiverem interesse em ver coisas mais diferentonas. Expressividade bruta. Pura. Sem nenhum tipo de amarra econômica. Ou amarra de cenário. No sentido de indústria mesmo. Como eu estava dizendo antes. De financiamento. E vazão. E público. Porque não visa isso mesmo. Acho interessante, sim. Pelo menos eu gosto desse tipo de coisa. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal. Que são vários, na verdade. OVAs, principalmente. Só OVAs, acho. Alguns são mais focados em meio termo. Em comercial. Mas a grande maioria dos OVAs fora da caixa. Mas bem periféricos que eu pego. Eles não têm uma tendência. Um objetivo claro de ser destaque. Eles não visam isso. É só expressão do artista. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu queria que fosse mais comum. Muito mais comum. Muito mais difundido. Mesmo sendo difícil de ler. E fora do ciclo clichê, né? Das rotinas de roteiro. Das rotinas de... Que é a indústria de anime em si, né? Então é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até mais. É um anime que eu acho que vai ser também um pouco mais fora da caixa da próxima vez. O artigo vai estar linkado aqui. Com o link mesmo dessa vez. Levando para o download. E depois, quando sair de verdade. Ele linca direto para o blog do Anime21. Mas é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.